Azul é a cor do homem, e como se não bastasse azul, azul, Herbert, azul, azul, meu amigo, meu colega, meu irmão, me fez uma música em homenagem maravilhosa, o Rá Leblon, que lembra as nossas peripécias, minha, dele, do Alceu, pelo perímetro etílico ali do final do Leblon, Rá Leblon, o nome da música, Herbert, muito obrigado, muito obrigado, siga em frente e vamos nos encontrar e sedimentar cada vez mais a nossa seita, um abraço, tchau.